Fica de pé senhora, é, vou falar uma coisa em Deus, a senhora, a senhora era uma pessoa que era pra estar aqui em cima Eu tô falando isso pra ninguém, vou pra você, a senhora é uma pessoa que tá aqui pra cima, pra estar aqui em cima Sabe por quê? Que eu vejo um cordão de ouro muito grosso no teu pescoço e Deus tá dizendo assim ó Eu quero devolver o colar de honra pra ela, o colar que foi tomado e roubado a força E eu disse, Deus por quê? Deus disse assim ó, ela não vai ter condição porque ela tem alguém do lado dela que tem condição Ela não vai ter riqueza porque ela é casada com alguém que tem riqueza, ela vai ter riqueza porque eu separei ela pra riqueza E tem muita gente de parentela que falou assim ó, olha lá como é que a vida dela regrediu Olha lá como a vida dela caiu, voltou, tava bem quando tava, mas agora não tá mais bem Aí Deus falou pra mim assim ó, minha filha eu te chamei pra rainha e pra princesa E nesse culto de hoje, Deus está... Duas letras M aparecem na minha frente Duas letras M aparecem na minha frente Quantas letras? Igual eu fiz ali com a Vanessa e a Viviane Só que aqui Deus está quebrando uma maldição Na macumbeira e na vida dela Deus falou assim ó, eu vou quebrar a maldição Na Michelle e na Marcela Aí caiu 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 e tá chorando Porque quando ela levantar, ela vai levantar com o colar de ouro no pescoço Deus falou pra quando ela levantar, Deus quer um sacrifício dela Porque ela vai dar o altar, vai dar testemunho nesse altar Só se Deus não me usa, ela chorando Ela chorando na presença de Deus